Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu gostaria de falar com vocês rapidamente a respeito de alguns acontecimentos envolvendo a HBO Max, envolvendo a Warner e envolvendo o grande diretor Zack Snyder. Então, vamos lá! E pessoal, eu abordei isso com uma visão completamente diferente lá no meu canal FFF. Se vocês quiserem, eu vou deixar o vídeo aqui do lado pra vocês darem uma olhada. Lá eu expliquei um pouquinho melhor a situação, eu falei a respeito do Zack Snyder, da possibilidade dele ter utilizado bots pra fazer, pra manipular os números daquela campanha hashtag ReleaseTheSnyderCut, mas eu não vou entrar em tantos detalhes aqui. Só pra vocês saberem a minha opinião final lá no meu vídeo, eu não acho que o Zack Snyder tenha feito nada de errado e mesmo que ele tenha feito o uso de bots, que ele tenha focado os fãs dele, que a gente já sabia que ele tava fazendo isso nos bastidores, ele conseguiu o que ele queria e mesmo assim, né, a quantidade de bots não era uma quantidade tão relevante assim dentro daquelas campanhas, era cerca de 12, 13%. Mesmo a investigação que a Warner fez não chegou a uma conclusão definitiva, né, de que ele realmente manipulou demais os números e etc. Então, na minha opinião, não aconteceu nada de errado. Só que, essa discussão acabou levantando, né, novamente os números do Zack Snyder, os números do Snyder Cut, na verdade, né, quanto que esse filme fez pra plataforma HBO Max, será que valeu a pena, será que não valeu? Será que o David Zasla vai ressuscitar o Snyder-verso, né, em decorrência desses números? Será que eles encomendaram essa investigação com esse intuito, né, de verificar se as pessoas eram reais, se vale a pena dar continuidade pra esse universo? É, muitas teorias estão surgindo em meio a esse assunto. Então, hoje eu queria mostrar pra vocês os números da HBO Max, que eu posso não ter mostrado aqui nos vídeos pra vocês, porque eu tô vendo muitas opiniões meio caóticas aí a respeito do Snyder Cut. Em primeiro lugar, o Snyder Cut não foi o maior sucesso da HBO Max, é porque, mesmo que muitos fãs do Zack Snyder quisessem a versão do Snyder Cut, não eram tantas pessoas assim, em termos mainstream, né, digamos assim, não era a maioria das pessoas que estavam pedindo, era um grupo muito forte de fãs, digamos assim, mas que não corresponde a um filme mainstream. Então, o filme fez um sucesso muito grande, mas não foi um dos filmes mais assistidos da HBO Max, na verdade, foi muito menos assistido do que alguns filmes que não foram sucessos tão grandes assim, como Mortal Kombat e como Godzilla vs Kong. fez cerca de metade, né, do que esses outros dois filmes fizeram na HBO Max, sendo que esses dois filmes estavam sendo transmitidos simultaneamente nas salas de cinema. Então, se eles não tivessem sido transmitidos nos cinemas, provavelmente eles teriam feito muito mais, né? Por exemplo, enquanto Mortal Kombat fez 3.8 milhões nos primeiros dias e Godzilla vs Kong fez 3.6 milhões, inclusive o Esquadrão Suicida fez 2.8 milhões, o filme da Liga da Justiça do Zack Snyder fez somente 1.8 milhões, então ficou bem atrás desses outros filmes, ficou inclusive atrás de Mulher Maravilha 1984, que fez 2.2 milhões, Mulher Maravilha 1984, que não foi bem aceito, né, é um filme que eu diria até odiado a essa altura, né, pela fandom, então, inclusive pelos fãs do primeiro filme da Mulher Maravilha, eu, é muito difícil encontrar alguma pessoa que realmente goste, né, de Mulher Maravilha 1984, e ele ficou atrás, inclusive, de Space Jam, o novo legado, né, com o LeBron James, eu sou muito fã do LeBron James, mas eu vou admitir que o filme é realmente fraquinho, né, o filme não é um filme bem conceituado, digamos assim, e mesmo assim ficou acima, né, da versão do Zack Snyder de Liga da Justiça. Então, a gente pode concluir que em termos numéricos, né, o filme não foi um grande sucesso, no mesmo ano de lançamento do filme, ele foi ultrapassado por vários dos seus concorrentes, que inclusive foram lançados simultaneamente. E ele ficou à frente, né, do filme The Conjuring, por exemplo, que fez 1.6, ficou à frente de Tom e Jerry, só que esses são filmes que teriam como teto, digamos assim, 400 milhões de dólares nas bilheterias, não são filmes que teriam feito 1 bilhão de dólares, como era possível pra um filme de Liga da Justiça. Mas vamos analisar um pouquinho mais a fundo, isso quer dizer que o Zack Snyder manipulou a Warner? Na minha opinião, não. A Warner, ela investiu 100 milhões ali pro Zack Snyder terminar, né, esse filme que ele tava produzindo, porque eles tinham confiança que muitas pessoas iam querer assistir o filme, e de fato isso aconteceu. A questão é, eu acho que o ponto mais importante nesse assunto é quantas pessoas se inscreveram pra assistir esse filme, que eu acho que o número seria muito maior pra um filme do Zack Snyder, do que pra um filme, por exemplo, do Tom e Jerry, do que pra um filme do The Conjuring, do que pra até Godzilla vs Kong. Mesmo que muitas pessoas que têm HBO Max tenham assistido esses filmes, não quer dizer que muitas pessoas não entraram na HBO Max pra assistir esse novo filme do Zack Snyder. E eu conheço pessoas que nem esperaram, né, a versão do Zack Snyder chegar, que assinaram desde que ela foi anunciada, as pessoas foram lá e assinaram a HBO Max, então não tem como a gente somar, né, o quanto isso trouxe pra HBO Max, o quanto essa boa vontade dos fãs da DC, que inclusive depois adoraram, né, essa versão do Zack Snyder, eu particularmente gostei bastante também, eu não tinha gostado tanto da versão de cinema, eu não tinha achado tão horrível também, quanto todas as pessoas estavam falando, mas eu acho que esse é o principal ponto, mesmo que os números não sejam sensacionais, eu acho que é isso que a gente tem que levar em consideração, quantas pessoas simplesmente assistiram um filme como o Tom e Jerry, porque tava lá na capa da HBO Max, colocaram ali pros filhos assistirem, ou colocaram pra passar o tempo, e quantas pessoas realmente foram pra dentro da HBO Max meses antes pra assistir essa versão do Zack Snyder. Então, eu acho que não dá pra gente desmerecer também esses números, e depois de algum tempo, né, finalmente eles revelaram os números da versão do Zack Snyder da primeira semana inteira, que foi de 2.2 milhões, né, de households, ou seja, 2.2 milhões de casas, né, que assistiram essa versão do Zack Snyder, pode ser que as pessoas tenham visto em duas, três, quatro pessoas, então não dá pra saber o número de pessoas, somente o número de households. E nesse momento a gente vê que é muito interessante, né, como a mídia lida com os filmes do Zack Snyder, tem uma parte da mídia que lida como se tudo que ele lançasse fosse um grande fracasso, e tem parte da mídia que tenta falar que tudo que ele lança é ouro, né, digamos assim, que a versão de Liga da Justiça é um grande sucesso, é um enorme sucesso pra HBO Max, é um dos maiores sucessos da história da plataforma, sendo que isso também não é verdade, a não ser que a gente analise os números de conversões, de pessoas que se inscreveram na HBO Max, mas isso não tá revelado, né, nesse número de 2.2 milhões, e a gente não precisa nem ir além da DC, a gente pode usar os filmes que eu já citei, né, como o próprio Esquadrão Suicida, e a gente tem mais recentemente o filme do Batman, que fez na sua primeira semana 4.1 milhões de dólares, então 2.2 de Liga da Justiça contra o 4.1 de um Batman que acabou de surgir, né, de um Batman que não tem uma franquia em volta dele, contra um filme da Liga da Justiça, de uma franquia que já tava consolidada com a Mulher Maravilha, né, vindo de um filme de muito sucesso, com o Jason Momoa que fez muito sucesso também com o filme do Aquaman, então tudo isso tem que ser colocado em perspectiva, mas qual eu acho que é o ponto que é mais abandonado nessa situação? Eu acho que é a confusão das pessoas com relação a esse filme, eu conheço muitas pessoas que acharam que a versão do diretor de Liga da Justiça seria somente uma versão igual a que a gente viu no cinema, com algumas cenas a mais, talvez tenha faltado, né, sei lá, a marketing da Warner, ou talvez tenha faltado uma forma deles mostrarem, de uma forma mais clara, né, pros clientes, que não era o mesmo filme, só com algumas pequenas modificações, porque o filme é completamente diferente, os três atos do filme, eles divergem completamente, né, do filme que a gente viu lá, dirigido pelo Joss Whedon, então da mesma forma que a gente pode argumentar, né, que o filme do Batman tinha sido transmitido no cinema, que os outros filmes também foram transmitidos simultaneamente, esse filme não só tinha sido transmitido nos cinemas, ou seja, parte do público não ia querer rever na HBO Max, como o filme já tinha sofrido hate aí por alguns anos, né, o Zack Snyder já tinha se envolvido em muitas controvérsias por causa disso, então isso acabou diminuindo, né, a vontade de muitas pessoas de assistirem esse filme. Então eu sei que pode até ser surpreendente pra algumas pessoas, né, eu tá defendendo o Zack Snyder, mesmo indo um pouquinho contra os números, mas eu acho que isso tem que ser falado a essa altura, né, porque novamente as pessoas tão falando a respeito do Zack Snyder, como eu disse, eu fiz um vídeo em mais detalhes lá no meu canal FFF, onde eu explico um pouquinho melhor a situação dos bots, e porque eu não acho que o Zack Snyder tenha uma culpa gigantesca, como muitas pessoas tão falando, e eu achei a reportagem feita, né, pela Rolling Stone, bem parcial, né, digamos assim, porque eu acho que os números não provam que alguém que tinha uma mente pensante por trás de tudo aquilo, com 13% de bots agindo ali nos bastidores, sendo que normalmente, né, em qualquer trending topic, a gente vê 3% a 4%, só que é uma situação completamente diferente, eu inclusive fiz lá no meu vídeo um comparativo com o PewDiePie, né, com toda aquela situação do PewDiePie não ser ultrapassado pelo T-Series, e muitos outros youtubers se mobilizaram, muitas pessoas admitiram, né, que criaram bots ali pra ajudar o PewDiePie, então não necessariamente teve o dedo do Zack Snyder nessa situação, eu tô só explicando em um pouquinho mais detalhes, porque eu sei que nem todos vocês vão lá pro meu canal FFF pra assistir o vídeo na íntegra. E toda essa controvérsia tá acontecendo em meio de uma venda digital, né, digamos assim, nas plataformas digitais, né, na Apple e em outras plataformas também, da versão do Zack Snyder de Liga da Justiça, então isso também parece, de certa forma, né, uma grande coincidência, ou foi uma coincidência, ou a Warner decidiu aproveitar toda essa situação, aproveitar que essa reportagem ia ser lançada pra casar as datas ali, porque foi lançado nas mesmas 24 horas, saiu essa reportagem da Rolling Stone, de certa forma, criticando o Zack Snyder e criticando indiretamente a Warner por ter acreditado na campanha, né, o release da Snyder Cut, dizendo que eles botaram dinheiro pra uma campanha fraudulenta, cheia de bots, e eles aproveitaram pra lançar essa versão digital que dominou as paradas aí, né, pelo menos chegou próximo do topo, né, de várias dessas vendedoras digitais. E eu falo que foi um lançamento surpreendente, porque muitas pessoas acreditavam, né, que pelo fato da versão do Zack Snyder tá disponível pra quem é assinante da HBO Max e já ter sido lançada em DVD e Blu-ray, que ela não ia ter um lançamento digital nessas plataformas, mas a Warner quer recuperar, né, o dinheiro vivo, digamos assim, não somente através das assinaturas da HBO Max, eles querem também recuperar o dinheiro vivo, então eles fizeram também esse lançamento digital que o Zack Snyder tá fazendo um marketing forte também nas suas redes sociais. E não só isso, a gente tem que lembrar que a HBO Max não tá disponível no mundo inteiro, ainda existem vários países que não têm HBO Max e muitas pessoas nem têm Blu-ray, muitas pessoas nem têm como assistir. Obviamente as pessoas de outros países podem utilizar um VPN pra assistir através da HBO Max, mas não é todo mundo que vai querer fazer isso, muitas pessoas vão querer assistir de uma forma legítima, e agora o mundo inteiro tem como assistir, porque essas plataformas, né, atingem, têm um alcance global. Então é isso, pessoal, eu não vou me estender muito aqui no vídeo, se vocês quiserem que eu faça um vídeo falando a respeito dessas vendas digitais, trazendo números pra vocês, digam aqui nos comentários que eu tento abordar pra vocês também, e se tem algum outro aspecto, né, desse lançamento que eu esqueci de falar, que eu não falei nem aqui, nem lá no meu canal FFF, digam aqui nos comentários, curtam o vídeo e se inscrevam no canal. Valeu! E nos vemos em breve. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho